Você sabia que o Brasil enfrenta muitos problemas com caramujos africanos? Pois é, na estação mais quente do ano eles aparecem com mais frequência e além de atacar plantações, podem transmitir doenças. Todo cuidado é pouco. Sem predadores e resistente a condições climáticas diversas. É classificado como uma praga urbana. A erradicação dos caramujos africanos em território nacional depende da colaboração de toda a população. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, a espécie reaparece com maior incidência em diversos bairros de campos durante esse período do ano. Ela é um caramujo que ataca fortemente a vegetação, inclusive em áreas agriculturais. E se reproduz bastante, é grande. E rapidamente coloniza toda uma área. pode ter um efeito grande na vegetação, comer a vegetação toda. Então começou a ser uma ameaça para florestas, que gostam muito de florestas, e para alguns tipos de cultivos também. Ele fica mais ativo na época do calor e chuva. A umidade aumenta e o calor fica mais ativo. Inclusive ele sai dos esconderios. Pode ser embaixo de pedra, embaixo da terra. Nos meses mais secos e frios, ele fica escondido. O caramujo africano foi introduzido no Brasil de forma irregular na década de 1980, como alternativa na criação de escargot. Como não deu certo, esses caramujos foram soltos e se espalharam por quase todos os estados brasileiros. É importante estar atento à eliminação correta do caramujo e evitar o contato com o molusco, que pode transmitir verminoses. Especialistas orientam Calçar luvas de borracha e pegar todos os caramujos que encontrar com as mãos devidamente protegidas. Quebrar suas cascas para evitar o acúmulo de água que pode servir de criadouro para o Aedes aegypti. Armazenar numa lata fechada e enterrar. Ou aprisionar o molusco em um saco de lixo de alta resistência. Nestas condições, ele deve morrer em dois dias. É um animal exótico invasor. É um animal que não tem ambiente para ele no Brasil. Então, não é um animal a ser preservado. É um animal que está em desequilíbrio aqui. A proliferação de caramujos africanos pode se tornar um problema de saúde pública. O molusco é o hospedeiro intermediário de um tipo de meningite que pode causar a morte de um paciente infectado. Ele pode ser responsável por doenças que têm os roedores, os ratos urbanos como parte do ciclo das doenças. O caramujo ingere as fezes dos ratos e pode transmitir doença para o ser humano quando dá a ingestão do caramujo ou de verduras contaminadas por esse caramujo. O caramujo não deve ser ingerido e caso seja encontrado onde há plantações deve-se verificar se as verduras foram contaminadas. Para evitar o surgimento do caramujo africano é essencial manter terrenos e ruas capinados.